Oi gente, bom dia! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Tava aqui dando uma varrida ali na frente, já coloquei o almoço no fogo, aí tô só esperando a carne cozinhar pra gente almoçar. Hoje, olha só como está por aqui. E olhem só, vocês já estão vendo a quentura hoje como tá por aqui, né? Chega a estar tudo parado de vento, minha gente, solzão. Nosso verão tá chegando com tudo, viu? A quenturinha. Olha só como está por aqui hoje. E meus pimentãozinhos estão ali pra eu tirar. Vou dar uma arrumada aqui pra colocar umas plantas aqui, já que a horta não dá certo. Dava pra eu ajeitar ali pra ficar um paredãozão todinho ali, ó, com aquelas flores também. Vou organizando aos poucos e agora, ó, também já começo a limpar por aqui, porque como já tá ficando esses dias de sol, o mato já seca e não pega mais. Aí dá pra deixar bem limpinho, bem varridinho, igual eu mantinha aqui. Por aqui também já finalizei a caixa, que eu mostrei até no vídeo aí pra vocês, que eu tava fazendo uma caixa. Uma inscrita comprou durante uma live que a gente tava fazendo, aí terminei ela hoje. Que eu fiz naquele dia todo, mas deixei pra colocar os nomes depois, aí já tá ali pra ir pro verniz. Por aqui, ó, já está as encomendas separadas, pra só embalar, colocar o endereço do pessoal e mandar. Tem mais ali também. E olha só como ficou a caixa. É de Adriele Belizar. Ela queria com o nome dela e queria que eu colocasse meu nome na caixa. Aí coloquei aqui. Ela escolheu esse desenho. E ficou lindo. Olha como tá lindo. Vai pro verniz ainda. Aí é que vai ficar mais perfeita ainda. Aí essa caixinha é da que tem divisória, ó. Pra se a gente quiser guardar joia, alguma coisa também. Ou se quiser tirar e guardar outras peças de coisa também, fica ótimo. Aí já terminei meu serviço por aqui, dessa caixa. E é isso, minha gente. Aqui ainda tem bastante coisa. Vou deixar aqui o contato pra vocês que quiserem adquirir alguma coisa. Por aqui, ó, tem os matulão, que são as mochilas. Super resistente. Aguenta chuva, aguenta sol, aguenta peso. Aguenta até uma pessoa dentro. Tem os apitos também, ó. De várias aves. Muita coisa por ali também. Tem as roupas camufladas. Que, inclusive, quem acompanhar lá vê que ele tá sempre fazendo umas promoções maravilhosas. Que, inclusive, os fretes também dá a gente grátis, né, minha gente? A maioria. E vale super a pena. Porque hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa, o frete é maior do que o que a gente tá pagando na coisa. Aí ali são redes camufladas também. E é isso, minha gente. Tem bonés ainda, ó. O camuflado. E tem o branco ali. Depois eu tenho que vir dar uma organizada aqui nessas gavetas. E eu vou cuidar. Almoçar agora. Desligar ali a carne. Depois eu vou dar uma arrumada lá em cima. E tem umas coisas também pra fazer hoje. E por aqui já vou almoçar. Minha gente, ela tá ali agitando a água. Tava ali colocando a comida dele. E feijãozinho, macarrão. Tô sem muita fome hoje. Aí coloquei porco. E uma carninha de porco cozinhada com batatinha que eu amo. Aí vamos almoçar por aqui agora. Ali tem uma saladinha de tomate. E a mãe está por ali, olha. Lá vem o meu maridão, né? Liga assim. A gente, eu. Se você não agitar, quem é que vai me agitar? Né não, galera? Fala, galera. Se você não elogiar, eu quem é que vai elogiar? Né? Minha gente, já estou por aqui no quarto. Estava bagunçando o quarto pra fazer aqui uma publicação lá no meu Instagram. Que inclusive, quem não me segue no meu Instagram, está aqui meu arroba. Vão lá que eu posto várias coisinhas, várias dicas, principalmente pra vocês. Aí estava aqui gravando um vídeo lá pro Instagram. De uma coleção incrível que eu recebi da loja que eu amo. Que é a Antenada. Que é lá do Moda Center Santa Cruz. Mas também tem o Instagram e envia aí pra todo o Brasil. Me mandaram a coleção Primaveril. Que já é Primavera, Verão. Aí da Antenada que eu simplesmente amei. Aí estava fazendo um vídeo pra postar lá pro meu Instagram. Vou mostrar aqui a vocês. E como sempre, os meninos arrasam com a coleção, com os kits, com toda a produção da loja. A loja está lindíssima, toda em flores. E a inspiração foi essa daqui pra nova coleção. Aí veio essa bolsinha de palha que simplesmente amei. E vai super ser útil pra mim. Aí me mandaram as peças que eu pendurei ali, ó. Os bastidores, minha gente. Quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Como eu não tinha aqui um arara, uma coisa. Aí pendurei ali, ó. No gancho da cortina. Botei cabide, botei tudo. Aí pendurei aqui pra gravar lá pro meu Instagram. Aí, ó. Recebi este vestido longo que eu amo. Peças longas. E com essa tendência bicolos. Que é duas cores, né? E as cores continuam com tudo, viu, minha gente? O que a gente acha em loja é cor, viu? Tem este camisão também que eu gosto pra usar com shortinho jeans. E essa blusinha aqui também. Deixa eu tirar aqui. Porque está contra a luz. Ó, minha gente. E essa blusinha aqui também que é um cropped. Que eu adoro cropped. E olha só as cores. Aí, eu amei. Estava aqui arrumando. Aí tirei aqui, ó. As roupas dos cabides pra usar os cabides. Pra pendurar ali e ficar um efeitozinho bem lindo. Eu simplesmente amei aqui, ó. E sabe o quê? Aqui, olha. Já vai me servir também até o que veio dentro da bolsa. Que olha o que é. Um pezinho de porta. Espia como são. Caprichado. Minha gente. Olha só. Apaixonada. Tá saindo o quê, hein? Esvaziando o tanque. Tá limpar. É, pra tirar bastante dessa água. Tem que tirar bastante dessa água pra repor. Com mais água vai dar mais vida a água. E tirando muita vida da água e dá tudo certo. Pra dar tudo certo. E cadê os peixes, Bê? Dá pra ver daqui. Tem uns novinhos. Uxa, o tanto novinho, gente. Dá pra ver daqui, ó. Dá pra ver daqui, ó. Olha. Olha. Já o tanto novinho. Ah, amor. Tava dando pra ver lá. Dava de lá pra cá. Mude a luz. Olha, minha gente. Tem um monte novinho, olha. Espia. Esses pontinhos pretos. Tudo peixe novinho, olha. Eita, que coisa boa. Mar peixe. Pois os bichão, olha. Tão todos escondidos no fundo. Olha. Vou botar ajeitando aqui. Ó, a lã tá ajeitando aqui pra tirar mais essa água. Já tá velhinha, né? Por uns dias. Para colocar outro novo. Os peixes estão tudo ali, olha. Vixe. Olha o tanto que já esvaziou. E criou um lodozinho, ó. Escurece. Aproveitar que fez sombra o caixão de banana. Já, já. Está dando já pra tirar. Já estará no ponto. Pra nós comer. Tem que dar uma arrumada. É aqui, ó. No meu pé de maracujá. Está dando umas florzinhas nele aqui, ó. Nos galhinhos já. E esse daqui eu acho que já era, viu? Vou cortar todinho ele ali. Pra ver se depois ele nasce de novo. E aqui, olha. Já tem fava madura. Fava seca. Aí vou retirar aqui. Olha. Fez a boa fava, viu, minha gente? É, que se arrancou o galhinho agora. Vou tirar aqui, porque senão arrancar as galhinhas tudinhas. Aí eu vou mostrar a vocês. Mas, minha gente, por que eu peguei uma bacinha pensando que era pouca, olha. Já enchi a bacia. E as bagezinhas secas. Estão tão secas, ó. Que levaram tanto sol. Chega a estar estralando, viu? Quando está tirando ela já está se abrindo. Olha. Vai dar um cozinhado bom, viu? É o que, menino, que está me chamando? Olha o que eu tirei. Eita, já deu uma colheita já. Vai dar um cozinhado. Um cozinhado de fava. Peguei uma bacinha pequena. Olha. Achando que ia ser pouca, pois, quando a gente vai tirando. As secas estão tão secas da quintura que levou hoje do sol, amor, que elas mesmo estão se abrindo já. Vixe, já está estralando. Estou pesando em você. Vai para ali, vai. Oxe, menino, está calor. Está. Nossa, está gelada. Meu Deus, cara. Meu Deus. Piscina no calorzão. Galera, está muito fria essa água, viu? Agora você tem que me ajudar. Ah, marido. Tem esse cano aqui. Esse cano que desce. Esse. Você tem que tapar ele. E aonde é que tapa? Lá embaixo tem que tapar. Você tem que dar um jeito de tapar. Vou desligar aqui, minha gente. Se não, eu vou fazer o quê? Moiar o celular. Isso mesmo. Olha, e eu que vou aproveitar que eu já avistei dali, tirar a mora, que já tem umas bem pretinhas, minha gente. Olha. Eu queria juntar uma bacia, olha. Mas ainda está distante, viu? Esse desejo de tirar uma bacinha. Eu vejo o Cid postando da casa da avó dela. Ela tira de mãozona cheia. Daqui a gente tira três, quatro. Assim, de tetém, sabe? Mas ainda não estão. Todas completamente maduras. Daí, quando a gente vem catar, mas pelo jeito, minha gente, hoje eu vou tirar. Hoje parece que eu vou tirar. Pelo menos uma mãozinha cheia, olha. Tem muita mora, só que elas vão amadurecendo, assim, por etapas, parece. A gente come quatro, aí depois amadurece mais quatro. Vou tirar aqui. Olha, minha gente. Tirei três, seis, nove, onze e a mora. Já dá pra ser, ó, o lanche da tarde. Dividi com a lã. Agora está ficando um ventinho bom na parte da tarde. Eita, que bichão ali, minha gente. Olha. Olha. Olha os tamanhos. É um tubarão, né? Vixe marinho o tamanho desses. Olha. Agora está dando pra ver mais eles. O Aido está aqui, ó. Ajeitando. Olha, amor, toma. Tudo beleza. E agora? Pra surpresa, passou a mãe. Meu esposo vai mandar um presente pra mãe. Não precisou nem eu dizer. Vou levar pra mãe. Vai tirar uma pencazinha de banana. E ela gosta de cozinhar assim, amor. No feijão, vê se... Não é pra isso mesmo, ó. Olha. Perfeito pra cozinhar no feijão, ó. Isso mesmo. E o resto nós deixa ficar mais no ponto para comer maduro. Nós gostamos de maduro. É, eu não gosto no feijão. Agora a minha sogra comeu isso no feijão. Ó, quem é que gosta aí, galera? Você gosta de cozinhar no feijão também? Você vai colocar no feijão, lavar direitinho e colocar no feijão. É. Minha sogra diz que fica perfeito, né, Mãe? Não sou fã não também. Olha. Mas nós nunca provamos. Se nós fizermos... É, ou então ela faz nós provas. É bem. O golpe é o... O golpe é o... Levar a pencazinha de banana pra mãe, olha. Pra ela cozinhar no feijão. Porque esses dias ela estava perguntando se não tinha assim que ela gosta pra cozinhar no feijão. Só que sempre quando nós tiramos, já é maduro. Inclusive aquele que nós tiramos, se eu não tivesse observado, nós íamos ver só no chão. Porque o bicho estava tão escondido nas quadras. Estava escondido e maduro já. É. Agora essa daqui não tem como nós não ver não, quando estiver no ponto. Aqui é bacana, né? Isso mesmo. E eu vou cuidar agora em outras coisas. O meu vai cuidar ali no serviço do tanque. Agora é que está aparecendo. Vê se morre o peixe. É, está quase bom. Deu já fechar a água e... E ajeitar. Pra começar a encher d'água o tanque de novo. Quase bom já. Tá bom é o tempo, né? Que o verão vai entrar depois. Isso. O verão está entrando agora. A gente tem que aproveitar isso porque tem muita água agora. No verão a gente tem que economizar. É. Nesse tempo a gente aproveita, né? Porque o rio está passando ali, água doce. Um milhão de litros por segundo. Quadrado. Um milhão de litros por segundo. Está passando ali. E aí a gente aproveita. Por enquanto, né? Vai logo, logo começar a secar. A gente aproveita esse tempo que está bom primeiro. Sumi. E eu estou aqui. Já colhi minhas favas para dar um cozinhado. Já colhi a mora. Já foi meu lanche da tarde. E agora ela tirou ali as bananas para levar para a mãe. Vou colocar uma vinha aqui no meu pé de pimentão agora. Pegar minhas coisas. E mandar as bananas para a casa dela. Vou ver se eu vou lá ou então mando alguém entregar ela. Que eu quero fazer umas coisas aqui ainda. Que eu quero que dê tempo. E olha o barulho que já está por aqui, ó. A máquina está aqui. Dando uma pilada. A mais na subida, ó. Aí já ajeitou ali a entradazinha. E está por aqui agora. Novamente. Estão com a gota, viu, arrumando as estradas para si. Mãe vem dessinar ali com um balde, olha. Eita, se ela passasse aqui para eu entregar as bananas, vou levar para ela agora. Estou aqui, ó. Já com a bolsa de roupa, minha gente. Isso tudo é para fazer um provador para uma loja. Essas coisas eu sempre posto lá no meu Instagram. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser as dicas, sugestões, ó. Vão para o meu Instagram. Aí vou me ajeitar agora para fazer o provador. Olha, mãe. Chega a estar suada, dando no sol. Já começou, viu, mãe. Os dias em quente, os dias em que a gente caça o chão gelado. Olha, a máquina está ali, zoando a todo vapor, viu? Ajeitando a estrada, olha. Olha, que ela tirou para a mãe cozinhar no feijão. Eita, que beleza. Logo, eu não gosto, hein. Não é? Está ali, mãe. O caixão tão bonito. Nós estamos tocaiando para tirar maduro. É. Está bonitinho, mãe. Já entreguei a banana e já ganhei foi pão, olha. Eita, mas não tem jeito. Aí, vou cuidar agora de outras coisas que está ali para fazer, minha gente. Minha gente, olha como eu apareço por aqui. E olha só. Já escureceu. Já anoiteceu, né, por aqui. E eu vou mostrar a vocês agora com o que eu vou me pegar. Estava gravando lá por Instagram. Então, me acompanhe no meu Instagram para vocês sempre verem. Esse lado meu que eu não mostro muito aqui no YouTube. E eu disse a vocês que ia fazer um provador. E olha só, minha gente. Agora a zona que ficou aqui. Calçado, o chão sujo. Olha, tem mais roupa ali para fazer provador. Aqui foi as que eu já fiz. Vários casacos, várias coisas. Aqui é mais para organizar, para fazer. Aqui foi umas que a Alan fez, que tinha umas peças masculinas. Ali foi as roupas da antenada que eu estava gravando, ó. Lá para o meu Instagram também. Tem mais coisa ali. Minha gente, olha só como ficou minha cama. Aqui estava meu quarto bem organizadinho. Aí agora eu vou me pegar aqui para ajeitar de novo, né? Senão ninguém dorme aqui hoje. E vou encerrar meu vídeo por aqui, minha gente. Vou dar uma arrumada aqui. Porque tem que cuidar da janta, tem que tomar um banho, tem que dormir. E hoje meu dia foi assim, ó. Meio acelerado e ao mesmo tempo foi muito pouco produtivo hoje. Hoje eu queria fazer várias coisas, mas não deu não, viu? E vim fazer aqui o provador e foi que me empalhei. Mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.